Música Meu nome é Alex Cardoso, faço parte do Museu Nacional Descartador de Metro-Estado e sou membro da Comissão Nacional Organizadora da Conferência. A questão principal que a gente está conseguindo é mobilizar a sociedade. Há mais ou menos 1.600 delegados, a gente conseguiu organizar mais de 50 mil pessoas nas conferências municipais, nas estaduais e agora está culminando aqui nessa Conferência Nacional. A gente está conseguindo debater essa questão de um problema que há muitos anos ele afinge a nossa sociedade, que é a questão do tratamento dos resíduos sólidos. A gente sabe muito bem que nós temos tecnologias populares que estão aplicadas, mas porém hoje não são reconhecidas, que são o sistema de coleta que os catadores fazem porta a porta, no qual não são reconhecidas e nem valorizadas, e esse é um dos temas da nossa conferência. O segundo é a questão da educação ambiental, que é o que a gente vai discutir tratamento de resíduos se a gente não discute a própria fabricação dele. Ou seja, os resíduos, a tendência que ele está tendo é de produzir resíduos que não têm destinação adequada depois, ambientalmente. A conferência tem esse papel também de discutir a fabricação e depois o reaproveitamento desse resíduo na forma ambiental adequada. E aí Legenda Adriana Zanotto